Música Alô Alô Boa, boa Quem é? É o Kid, mano, se for o Kid, papo reto Não me... Quem é? Não é Kid não, não é Kid não Pera aí, me liga de novo que eu tô algemado, calma aí, me liga de novo Nossa, tá algemado Valeu, ia Rapaz, rapaz Moral, eu te encho de bola, seu vagabundo Se eu te pegar, Zé Ruela Vai ficar na favela, viu? Chupa a linguiça Bora Ô, resgataram o meu carro aí, rapaziada Aposte Traz pra mim aqui depois, migs Alô Tô, tô, fala Ah, né, então, é, mano Seguinte Fiz eu resolver uma fita com você aí, tá ligado? Pessoalmente Uma hora que tu puder aí, não sei se daqui a pouco tu pode Fita de que, ô, amigão? Uma, uma, um bagulho pessoal, tá ligado? Bagulho pessoal de que, colega? Mano, então, tudo vai ser, tipo Falado pra você pessoalmente Que é o bagulho mais fácil, tá ligado? Hum Quero logo tirar essa dúvida, papum E depois bala pra frente Caso não... Sobre o que? Qual o assunto? Qual o tema? Mano, sobre, mano Pessoal meu e pessoal teu, tá ligado? Coisa que pode mudar tanto a minha vida quanto a sua Tá, é sobre o que? Diga O tema Sobre... Sobre filhos, sobre pais, sobre irmã Eita, filha da puta Bati no carro Sobre tudo, entendeu? Sobre coisas que possam mudar coisas na minha vida E coisas que podem mudar a sua vida Mas vai ser um papo mais reto de olho a olho Pra poder trocar essa ideia, entendeu? Ah, me liga sem... Me manda uma mensagem sem ser de anônimo aí, por favor Olha, ó Mano, o cara não... Nada É o Anny, aquele cara lá Que era o meu filho Não, não era o meu filho Sei lá, filho de quem Esse capeta aqui Tá vindo pra favela ou... Já, velho, calonado? Tá bom, eu vou restar a milena aqui ou não De bom Que CEO lindo CEO, o céu Descobre o sabor da Asma Mano, eu acho que foi vocês que deu TK na milena Não tenho certeza Tenho cuidado com isso aí Pronto, agora choveu Ô, maravilha Hoje o clima tá maravilhoso Que isso, velho Todos os meus carros Tá a 90 mil Que que é isso, velho Caraca, mano Ele era filho de quem? Da milena? Fala, Lucas É nóis, Gabriel Cheira pica Esperar aqui na P1, viu, velho Da lua Ah, era da lua Papo reto Não era da menina Era da lua Você é louco Mas eu nem botei dentro da lua E já tem filho, velho Pega o carro e larga ele Tá claro, tá claro Olha só Que que é isso GTA 6, pai Tá louco Rapaziada, a X7 de branco aqui no HP Tá tudo de branco aqui Qual é, rapá? Visão, piso Passar a visão 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 É, então, mano Tudo bem que nós se trombou aí, tá ligado Meu Deus, tão bom Pelo por que me lembraram aí, mano Fui sequestrado Nós tive cá de medo Durante umas três semanas Tá ligado E pouco papo O bagulho é o seguinte, mano Lançar esse bagulho mais pra frente aí Que eu não quero ficar de dúvida De caralho a quatro Faz o que não me lembra, mano Encontra nós uma vez aí Pra Zerone, tá ligado Satisfação aí Certo E, mano, o bagulho é o seguinte Essa lua aí já foi de arrasta Nem, acho que mudou pra casa do inferno Aí não apareceu nunca mais, tá ligado E o bagulho é o seguinte Falei que o DBZ hoje vai ser daí, mano Pra me ajudar nessa fita aí Porém, não sou o papo Que, mano O bagulho é o Itú, tá ligado Tem que ser o papo mais reto E daí, mano De te ligar novamente Pra resolver essa fita Eu vou te lançar o papo, mano Primeiramente, mano Não tô no interesse de ninguém Não tô na bala de ninguém também, tá ligado Isso é por história minha Falei pro DBZ que isso aqui é 880, tá ligado Tá de boa, F Pode liberar, tá de boa Tá de boa, tá de boa Pode liberar, pode liberar Se der bom, Deus Se não der, mano Que nós tentamos, tá ligado Falei pro DBZ também, mano Que eu tô aqui também Não por causa, tipo Ah, tal pessoa é importante Pra mim não vai fazer diferença Todo respeito, tá, mano Pra mim não vai fazer diferença Tá aí com vocês ou não, tá ligado Certo Mas olha o seguinte, mano Se tu puder pelo menos Dar oportunidade aí De mostrar pra você aí Que eu tenho desempenho, tá ligado Que eu tenho aí, mano Desempenho de querer, tipo assim Querer teu bem, tá ligado Pular na tua bala, obviamente E eu não quero real, tipo Vamos adiantar o papo Você quer uma vaga Não precisa ficar enchendo linguiça não Que de história triste já basta a minha Você não quer? Eu quero ser o teu filho, tá ligado Quero ser a pessoa que vai Quero ser a pessoa que vai Quero ser a pessoa que você precisar, tá ligado Eu sei que filho grande É só baleia pra pôr aquela historinha Que me deu de primeira vez Mas, mano O papo é isso, tá ligado Quero mostrar pra você Que eu tô na pista E pra te ajudar em qualquer ocasião Independente, tá ligado Por mais que a gente não tenha conhecimento De muito tempo, mano De primeira vez Tente se encontro com aquela ideia Aconteceu aquele B.O. lá Que, pelo que me lembraram Teve bagulho no Niobe Escaralha 4 E, mano Eu voltei, tá ligado Pensando muito melhor Em questão a isso Tá ligado Se tu puder tá pensando Com o coração aí Com você mais um aí Que quando você tiver na pior Vai dar as costas, tá ligado E é por causa de ideia, mano Tipo, pra poder fazer melhor Pra nós dois, tá ligado Entendi Tem mais cinco pessoas Se tu tiver do teu lado Tá ligado Demorou E é isso, mano Pensa aí Talha tem meu contato também Não precisa ser de De rapidez De pressa Vou pensar no seu caso Tenho uma vida também Quer ser meu filho De quantos anos? Tá ligado Mano De quantos anos? Quantos anos? 22 22 anos Tá Vou pensar no seu caso Então É porque eu tô sem filho Agora também, entendeu? É legal Entendeu? Não, mulher Você tem uma mulher? Eu não Uma mãe Diz Tipo, não Mãe não É de Cuxa, só que é nova, né? Ela é bem Pra frente Tá Eu vou Dar uma analisada Porque você quer ser meu filho De 22 anos Mas eu tenho 21 anos Aí tem que ser um pouco menos Entendeu? Pode ser 20 anos? Pode ser Tá Vou pensar no seu caso De filho de 20 anos E te falo, tá? Demorou Tu pensa qualquer bobagem Peguei teu número hoje Mais cedo A policial me levou na DP Disfarçado Entrou lá Pegou teu nome e teu número E me passou Tá Demorou E relaxa Ela não lembra de nada De a pílula Sua prima Qual o nome da sua prima? Não, não Prima não Primo ou prima? Não, não Prima não Prima não Pílula Pílula Ah, pílula Pílula, pílula E não pelo dia seguinte, tá? Tá Vou pensar Nesse caso de filho De 20 anos, tá? Não, demorou Tu pensa de verdade, irmão Papo reto Demorou Vou pensar Tá bom Vou pensar Tchau De nada De nada De nada De nada Você viu isso? Achei que o cara ia te matar, velho O cara quer ser seu filho Meu filho, você viu Como é bagunçado É, louco e pequeno Tá vendo? Tá vendo? Eu nem tava pensando Em ter filho A boletana é de ouro É, boy? Você viu, rapaz Né as mulher Né as mulher Que procura Que eu tenho filho É os filhos Que procura o pai Entendeu? O cara já nasceu E fala Eu quero que você seja Meu pai Pois é Você viu, rapaz Tá certo isso Tá certo isso E tem umas 5 horas Que ele tá me esperando ali Viu, FJ Deixa eu abrir um negócio Aqui Já tem 3 horas Que ele tá ali Mas Macha Bom Coisa boa Top, top Deixa eu ver Como tá lá Os produtos Tá tendo QRR Aonde? Tá Só vem Eu preciso de mais ajuda Não, não Sabe Já matou os caras Pega o carro do Flash Já mataram Já mataram Só tá pegando o corpo Tá Deixa eu ver aqui Pô, tá bonitinho O negócio Na botela Tá, se liga Só faltou um carro Rapaziada Uma Deixa eu ver Como é que tá O negócio aqui Nem dá medo, velho 21 horas, velho Não vai dar tempo não, FJ É o bagulho que eu tô falando Amanhã cedo aí, ó Pode dar mais cedo, filho Tá louco Ó, agora é meia-noite Meu amigo Já passou 3 horas já, mano Então Agora é meia-noite Até amanhã vai Até É amanhã 10 horas É amanhã 10 horas Então É mesmo Foi ele que me salvou Do Robson, né Tropa Ah, é Ele é verdade Lembrei Um 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 Foda O único Foda Dessa parada Não, mas todo mundo tá no mesmo esquema Ah, tá no mesmo? É, eles pegaram a luva lá agora, tá ligado? Deixa eu mandar uma mensagem pro cara aqui, pra ver Qual o próximo passo Gostou? Gostou?